Lara, você é uma pessoa polêmica. Sem querer, eu tenho certeza que é sem querer. Eu acho que você acorda de mais... Às vezes, não. Não, você força uma polêmica? Não, não forço, mas às vezes... As pessoas me lidam com polêmica. Às vezes, eu concordo que é. Às vezes, não é que eu forço. Mas às vezes, eu posso fazer de caso pensado. Tipo, eu sei que vai dar um engajamento ali. O que você já fez de caso pensado? Ah, eu não vou saber te dizer agora, mas tem coisas que a gente faz, entendeu? Eu sei que você entrou na polêmica duas vezes na internet, grandona assim. Uma foi por causa do Bolsonaro. E essa não foi por querer. Não foi por querer? Não, juro por Deus que foi. Conta esse rolê primeiro. Era também naquela muito... Antes agora, de 2018, acho que era em 2016, não sei. Não lembro que ano que era. Não tava ainda tão polarizado esse negócio das últimas agora. E daí, então, eu tinha um menino... Não era um namoro, mas eu tinha ali um menino. Um peguete. Uma pessoa ali. Não era um namoro? Não era um namoro. E daí, então, no meio tempo, ele fez um apoio. Ele falou assim, ah, e pro Bolsonaro eu fazer a campanha até de... Já bati ali, percebi. É, não, o João falou que você tá do lado do microfone. Você não tá nem no. Isso. Aí, eu peguei e ele falou que em algum momento ele... Ah, pro Bolsonaro ele trabalha, faz de graça. Porque ele vai mudar aqui, não sei o quê e papapá. Enfim. Ele falou que trabalharia até de graça pro Bolsonaro. Passou, passou. Aí, ele continuou acendendo essa chama. E teve um dia que eu tava dirigindo daqui pra uma outra cidade. E eu escutei um áudio, eu fiquei muito puta. Aí, eu fui e gravei o vídeo. Eu falei assim, gato, deixa eu te falar uma coisa. Pode chamar pra quem que você quiser. Mas aí, eu vou ter que falar também o que você apronta à noite. E passou. Mas sabe quando você fala? Juro por Deus. Sabe quando você... Então, até que eu nem sinto o nome dele. E eu sabia que só as pessoas que faziam parte do rolê, que sabiam disso. Que a gente saía aqui, não sei o quê e papapá, papapá. Que entender esse rolê do nada, criou uma proporção, assim, giganteza. Tanto é que eu gravei isso, eu acho que na sexta de tarde. Na sexta-noite, eu ia viajar pra praia com os meus amigos. Fui viajar. Aí, eu chego na praia, sábado, assim, de madrugada. Aí, eu vejo que o meu face tá travado. Eu falei, gente, acho que me hackearam. Mas aí, vamos pra praia, vamos curtir. Hora que eu volto, continuou. Eu falei, gente, que estranho. Aí, passa um pouco assim, ele meio que volta. E eu vejo esse rolê, que já tava viralizado. Mas o que as pessoas falavam? Porque no vídeo, eu falava assim, que tipo assim, ele poderia trabalhar. Mas eu ia expor quem saía e tal. Ai, mona, falava que eu era um doce, que eu era um amor. Te xingaram de tudo. Ah, de tudo quanto é nome. O mais grave, nesse caso, foi que… Mas até então, tava tudo bem, me xingando. Onde pesou foi que isso foi viralizando de uma tal maneira. Tipo assim, com mais de um milhão de acessos e tal. Em que um grupo do Rio de Janeiro, organizado, me manda uma mensagem de um fake. Com o endereço da minha casa, com o meu nome completo. De batismo, com o nome da minha mãe falando. A gente sabe onde você mora? Cuidado! Aí, deu uma preocupada. Aí, eu tive que abrir B.O. Entraram com todo aquele lance, enfim. Você ficou com medo? Eu acho que mais a minha mãe. Porque mandou mensagem pra mim e pra ela, né? Aham. Então, aí… E ela falou o quê? Vai embora, some daqui. Vamos embora todo mundo pra Macapá. Ah, é o vídeo. Ela falou? Se apagou? Não, tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Até hoje, tá lá. Só entrar no Facebook. Gente! Tá lá até hoje. E a segunda, que eu lembro, é… Acho que foi da Igana. 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 É, já falecida. E como que foi esse rolê? É porque todo mundo… Quando você conta, eu vou acender uma luzinha aqui. Não, na verdade é que todo mundo atacava ela até então. E daí, então, eu fiz alguns… Mas aí foi story, não foi publicação mesmo. Eu fiz um story falando assim, eu falei assim… Gente, deixa eu te falar uma coisa. Será que o problema do mundo, o problema da classe LGBT, o problema da sociedade é uma travesti gorda, preta, periférica, tá na sociedade ali, lutando pelos seus… Sei lá, tentando resistir. Eu falei assim, sabe? Aí eu descrevo, falo assim, que isso era um racismo e tal, não sei o que lá, e foi isso o rolê. E daí a gente teve vários stories, e daí então… Foi isso, eu falei assim, será que o problema mesmo da sociedade é a mana preta que tá ali? É porque também ela tomava algumas atitudes que as pessoas não concordavam muito, mas assim, Mona, da onde ela vem, do que ela conseguiu, da onde ela chegou, enfim, do que ela precisava fazer pra literalmente sobreviver, era dentro das possibilidades dela. Tanto é que ela terminou a vida dela morando em um abrigo em São Paulo, e daí então ela saía na pandemia pra fazer presença VIP, ela era de um grupo de risco, acabou pegando o Covid, não resistiu e tal, mas você entende a problemática? Claro que ela não deveria sair para fazer as presenças VIP, mas ela tinha outro meio de sobrevivência? É, não. Eu acho que o que pegou nela na época foi porque ela meio que zombou. Zombou, tá, mas tipo assim, tá, mas qual a construção que uma pessoa dessa tem? Sim, sim, isso eu concordo com você. Então, o problema é assim, tá, ela fez um ato errado? Ela fez, mas assim, é muito fácil, não é fácil, mas é confortável pra pessoa que tá de iPhone sentada no celular falando, ai, não, ai, ela não devia ter feito isso, entendeu? Mona, ela foi abandonada pela família, ela era uma bicha com deficiência, entendeu? Ela tinha problema na perna dela, uma bicha gorda, uma bicha pobre, entendeu? Então, tipo assim, qual a construção que ela teve disso? Não, mas eu com o meu iPhone, eu tenho que criticar as atitudes dela, entendeu? Então, porque em vez de você, o seu iPhone, criticar, você não foi lá e falou assim, filha, não vai na presença VIP, não? Vem passar pandemia em casa comigo? Você não precisa trabalhar, não? Não é. Você tá entendendo? Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Então, assim, se isso é ser polêmica, como é isso que às vezes, né, eu gosto, mas se isso é ser polêmica, Mona, então eu não sei, a gente tá numa coisa meio que inversa na sociedade. E aí Obrigado.